Grande parte do meu crescimento lá atrás e hoje veio porque teve um momento que eu comecei a minha marca vendendo no atacado. Não existia site lá em 2011. Em 2012, comecei, de fato, a vender para o lojista. Comecei vendendo ali para os amigos. E depois, em 2012, comecei a vender para o lojista. E não tinha site ou não tinha a facilidade de ligar para o lojista, mandar um WhatsApp. O catálogo está aqui, a planilha está aí, o site está aqui. Compre aí da minha marca, a minha marca tem evidência e tal. Estamos fazendo isso e aquilo. Não tinha isso. Era o representante, visitava o lojista com a mala, abria a mala, mostrava a coleção. E eu vivi isso durante uns dois anos. Que eu tinha um representante que visitava as lojas e eu ia com ele. E eu fiquei indo. Mesmo fazendo toda a parte de desenvolvimento, produção, eu pegava e ia viajar com o representante. E estar em contato com o lojista fez eu entender o lado do lojista. Eu entendi perfeitamente quais as dificuldades dele, o que ele precisa, como funciona o mercado e como vender mais para ele. Isso é importante para caramba. Então, às vezes, a gente está num momento que a gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo. Mas que está ajudando a gente no nosso crescimento. E agora, ainda falando dessa história lá do começo, que marca que tu usava antes de começar a usar as marcas mais high-end, as marcas mais conceituadas? Cara, eu usei bastante marca de surf. Todo mundo. Eu só usava isso, antigamente. A galera só tinha acesso a isso. Eu gostava muito. Gostava da MCD, eu gostava da Kicksilver, Bilabong, Rust, Riff. Gostava Oakley, gostava muito. Então, eu usava bastante roupa de surf. Eu gostava bastante. Legal. Eu percebo que teve um momento ali, cara, entre 2000 e 2010. Era a única opção. Tu ia numa loja, não existia sneaker shop, era uma surf shop, uma skate shop e as lojas de moda. Sim. E essas marcas vendiam na surf e na skate shop. E eram essas marcas que a galera tinha acesso. Os influenciadores, na época, de canal aberto, quando tinha internet, usavam essas marcas. E era o que a galera queria consumir, era o que movimentava o mercado. E aí, quando começou a movimentar o online, que a galera começou a trazer roupa de fora, a marca gringa, que aí começou a se conscientizar de que existe algo além dessas marcas. Que muitas delas morreram. Pô, MCD é forte, Rippico é forte ainda. Mas elas cessaram o crescimento. É engraçado que foi o trabalho de marca. Você vê que na época que a gente consumia a roupa de surf, o surfwear, era uma época que realmente o surf não estava em evidência. Não tinha nenhum campeão mundial de surf. Hoje em dia, tem Medina, Ítalo, não sei o que lá. E, meu, ninguém quer usar mais. É engraçado, né? Louco, né? E você vê, lógico, que é um mercado muito grande, mas... O público, o alvo, o surfista está usando ali. Mas a galera... Cara, te falar que eu acho... Eu acho que, por exemplo, você olha hoje o Medina, o Ítalo. Você olha ele, você não vê um cara vestido de... Você vê que ele está usando a roupa do patrocinador. Mas você vê ele no estilo que não é aquele estilo surfista. Que todo mundo tem como... Na imagem. Ele já mudou o estilo dele. É mais voltado para o streetwear. Um cara que... O cara que não se veste como surfista raiz. Que não era antigamente. Acho que é por isso que eles não fazem essa propaganda dessa roupa, eu acho. Por isso que não está rolando. E outra também. Tem a questão de... O cara vende três camisetas a 50 reais no ponto de venda. Você vê que já está... É, então. É porque os caras... Esses grandes grupos, né? Que muitos são marcas americanas que licenciaram no Brasil. Eles vendiam fácil. Porque só vendia... Para vender antigamente, só precisava ter a distribuição. Sim. Representantes encontrando lojistas, fazendo a coleção, produzindo e entregando. E aí começou a entrar as marcas diferenciadas. Começaram a tomar um espaço dentro do PDV. E essas marcas começaram a ter dificuldade de crescimento. Porque se uma marca hoje, ela começa... Ela tem que crescer ano após ano. Coleção após coleção. O momento que ela estabilizou, ela vai ter uma queda. E ela pode se perder. Então, já fica uma dica para quem tem marca. Sei lá, de pequeno porte até grande porte. Parou de crescer? Se preocupa em como fazer a marca continuar crescendo. Por isso que a gente está vendo esse movimento de grandes grupos de marcas comprando outras marcas. Porque ela precisa se alimentar. Ela precisa continuar crescendo. Porque se ela estabilizar, toda marca, toda empresa precisa crescer. A gente vê grandes empresas na Bolsa de Valores que não pode estabilizar. Ela tem que continuar a crescer ganhando o mercado. E chega uma hora que ou você cresce mais, ou você compra um concorrente para aumentar a sua participação de mercado. Isso também acontece no nosso universo. Então, a marca hoje que ela parou de crescer, se preocupe. Sim. Se preocupe. O que tem que ser feito? Para que não tenha que brigar por preço. Para continuar crescendo. Até para manter as vendas. Porque às vezes o cara não... Ah, beleza. A gente não quer crescer mais. Está difícil de crescer agora. Vamos manter as vendas. Mas para manter a venda, o cara tem que baixar preço. E eu falo isso abertamente, porque eu convivo com o mercado e passei por esse momento. Que, pô, crescemos para caramba. Caramba, e agora? Aí começou a estabilizar. Peraí, está difícil de vender. Vender com desconto. E aí chegou um momento que, não, peraí. Reestruturar a marca. Sim. Ou você aumenta a margem ou aumenta o volume. Ou aumenta a margem ou aumenta o volume. E as duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Mas dá para fazer uma coisa de cada vez. Sim. Fazendo o que a gente acabou de falar. Que é descobrindo como, através de quem já faz. Quem está no mercado, que já tem mais experiência. Não, e está rolando mesmo. Esse movimento de marcas querendo comprar marcas menores. Eu tive, a Via foi assediada por um grupo grande. Só que eu acredito que não é o momento agora. Não é. Na verdade, eu estou bem no começo ali. Mas só pelo fato de sentirem interesse, já foi legal. Já deu um gás. Você fala, pô, os caras estão olhando para uma marca pequena. Os caras querem comprar e tal. E é legal isso aí. Porque realmente, chegou o momento que eles estão comprando para inflar ali. Para ter número. E até esses grupos que têm dentro do portfólio marcas que não estão bem posicionadas. Que estão brigando por preço. Tem o que a gente precisa. Sim. O que eu estou estruturando a minha marca hoje. Que é a parte logística. Sim. É uma rede de distribuição. Eles têm a distribuição. Mas não conseguem mais alcançar números. Então, o que eles vão fazer? Comprar marcas. Então, esse movimento vai acontecer no mercado. Já está acontecendo. Vai continuar acontecendo. Que é grupos de distribuidoras. Grandes empresas que têm várias marcas licenciadas gringas. Vão começar a comprar marcas menores. Isso vai acontecer. Vão precisar aumentar faturamento e não sabem. Eu acho que agregando uma nova marca, já agrega faturamento. E olha que louco. Tu falou que um grupo queria comprar e tu percebeu que não era o momento. Sim. E aí tu falou, a marca é pequena. A operação é pequena. Sim. Mas a marca é grande. É, a marca já... Porque para eles perceberam o valor de querer comprar. Se alguém quer comprar, é porque vale. É. Não foi tu que foi atrás para vender. Não. Na verdade, eu até conversei, mas a questão é que não é o momento. Até tem a possibilidade mais para frente, mas eu acho que agora eu estou tão focado em fazer acontecer, estou com tanta vontade, que agora é o momento de fazer acontecer, sabe? Legal. Legal. Eu acho que essa é a ideia. Fazer a marca primeiro, passar para um próximo nível, para depois pensar. Porque como a gente falou, né? Toda empresa, até mesmo marca, empresa do texto, ou não, ou fora dele, cara, chega um momento que ou tu compra um concorrente, ou tu é vendido. Sim. E tem gente que ainda tem essa visão errada de que, ah, o fulano vendeu a marca, quebrou. Não é? É. Porque chega um momento que tu percebe, pô, para eu continuar crescendo, ou eu compro a concorrência, ou eu vendo a minha marca para a concorrência. Isso é saudável, é natural. Sim. Não é? Ah, mas é o pensamento de quem está fora, né? Que não entende o game ali, como que funciona. Mas, no meu ponto de vista agora, é o momento de fazer acontecer. De ir para cima, as coisas estão acontecendo. E se mais para frente rolar alguma coisa, aí que role de uma outra forma, né? Pelo valor certo, no momento certo, a gente conversa, né? Sim, mas ainda tem muito trabalho pela frente e tenho consciência disso. Legal, legal.